Oi galera, tudo certo? Hoje eu vim reagir a Ceará e Mirassol pelo Brasileirão. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixe o like, inscreva no canal e vamos reagir. Hoje é 2x1, viu? 2x1 para o Ceará. 2x1 para o Ceará? Agora para a cobrança. Isso, pô, vai de leitinho esse leite, hein, garoto? Vamos para a cobrança que falta, falta dentro da grande área. É o Mirassol no lance perigoso contra o Ceará. Autoriza a cobrança, perna direita, a bola dentro da grande área, o toque de cabeça. Vamos! É o Mirassol! Que beleza do time da vaca, no cruzamento de perna direita, no meio do caminho, faz soporte total. O Vitorio brigou de novo, o Zé vai no ar, não vai, não vai, não vai. Ah, ninguém acreditou. A bola muito na frente, para a fila. Olha pela direita, chegou a Mirassol, bateu para fora. Riscou para dentro, chegou na linha de fundo, cruzamento de perna, caiu alta. Saiu, vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. É o Vitorio, 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 Vitorio. A bola esplode no poste, sai. Vai carregar para a linha de fundo, limpou para dentro, fez o cruzamento de perna direita, o toque de cabeça, a muralha! Acabou com o meu tempo, gente. Começou o segundo tempo. O cruzamento de perna esquerda, a direita, a muralha! A bola é a boleta, a cabeça. A raiz de muralha é o infinismo. O cruzamento de perna direita, a direita, a direita, a muralha de novo. Aí, olha meu filho! Pensei que não foi atrás! Eles tem que chegar agora, Zé! Pensei que não foi atrás! Ah, tem que chegar agora! É mais um balão, né? É mais belazinha! Ela sempre morreu a pegar a porra da bola e recusado! Pensei que não foi atrás, então! É uma polícia! Ah, tá difícil! Olha aí! Só que foi bom não ultrapassar! Amém! Olha o PV aí, olha o PV aí, olha o PV aí, olha o PV aí, olha o PV lá de máxima a favor do Mirazônio, quando entrou na grande área da Silva, foi tocado, foi leão, vai ter problema, que se sim vai ter fim de jogo. E aí a gente vai ver, não foi nada, eu sou torcedor do Leão, meu Leão tá na primeira colocação, não foi nada não, não leva mal não, não leva mal não, tocou, não tocou, o Leão da Mário se prepara para a cobrança. Não vai chamar o Leão, o Vale vai chamar não. Eu tenho presença, eu tenho presença, eu tenho presença, eu tenho presença, eu tenho presença. 53 minutos, os 8 prometidos já foram, o Far não chamou, mantém a decisão de campo. Então é pênalti a favor da equipe do Mirazônio, localizado o Leão Gamalho. Não, não tá pra pagar, perdeu a sua. Vem pra cobrança de pé, na direita, o senhor está fora, matrão. Eleu, 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 eleu. Vai bater, se trava, gol. Então gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like no canal e até o próximo vídeo. Tchau.